Piores faltas simuladas parte 1 Primeiro, nessa daqui o malandro jogador do Getafe falou pro Pepe chutar ele porque ele gostava Aí o Pepe ingenuamente fez o que o meliante pediu Depois o cara começou a fingir que tinha sido agredido Tudo isso pra tentar expulsar o Pepe Cara, isso é muito triste Um jogador se aproveitando da ingenuidade e boa vontade do outro em ajudar somente pra conseguir uma vantagem no jogo Segundo, o pai do Haaland Aqui ele já tava prevendo que o seu filho ia ser um bom jogador E como ele gostava muito do Manchester City Fingiu que a sua carreira acabou nessa entrada do jogador do United E tudo isso pra que o Haaland jogasse com raiva contra o maior rival do City Olha, esse a gente tem que aplaudir Porque ele foi um gênio Conseguiu convencer todo mundo que ele se machucou apenas com um toquezinho de nada desse Terceiro, tá bom, essa daqui eu tenho que admitir que foi uma falta totalmente criminosa O Messi claramente tentou quebrar a perna do jogador do Athletic Bilbao dando uma narigada Cara, isso daqui é um absurdo Tá maluco, viu? Melhore, Messi Apenas melhore como ser humano